Agora, vamos concentrar nossas energias para exigir os direitos que são nossos desde o nascimento. Você nasceu com o direito de se expressar de forma criativa e feliz. Você nasceu com o direito de fazer o que deseja e não o que os outros querem que você faça. Você tem o direito de sentir-se bem com isso. Exigimos para você esses direitos aqui mesmo, neste instante. Você nasceu com o direito de compartilhar da plenitude e prosperidade deste universo, de viver bem e de sentir-se à vontade para lidar com o dinheiro. Exigimos esse direito para você aqui mesmo, neste instante. Exigimos esse direito para você aqui mesmo, neste instante. Você nasceu com o direito de ter uma saúde completa e vibrante, de ter muita energia. Cada órgão, músculo e junta funcionando perfeitamente. Exigimos esse direito para você aqui mesmo, neste instante. Se houver na sua consciência alguma coisa que possa impedir ou retardar esse processo, vamos agora afirmar que você quer livrar-se dela. Você quer afastá-la. Vamos dissolver e nos livrar de qualquer resistência. Vamos afirmar que agora existe em você uma completa abertura para receber tudo o que for para o seu maior bem-estar e sua total alegria. A bondade agora flui em sua vida, vinda por todos os caminhos. Existe muito amor e apoio cercando você. Milagres e mais milagres acontecem em sua vida. Você, agora, quer aceitar e amar quem você é e como você é. E a inteligência universal reage a isto, envolvendo você com uma amorosa energia curativa. Recorremos a esta extraordinária força curativa do amor. Bem no centro de nosso ser, há uma fonte infinita de amor. Vamos deixar agora que esse amor flua até a superfície. Ele enche nosso coração. Nosso corpo. Nossa mente. Nossa consciência. Todo o nosso ser. Ele irradia de dentro de nós em todas as direções e retorna a nós multiplicado. Quanto mais amor nós damos, mais amor temos para dar. A fonte não se esgota nunca. Dar amor nos traz muito bem-estar. É uma expressão de nossa alegria interior. Como nós nos amamos, cuidamos de nosso corpo com amor. Procuramos alimentá-lo com comidas e bebidas saudáveis. Nós o exercitamos da maneira mais agradável possível. Nós o arrumamos e vestimos para que ele nos dê prazer. Enchemos nossas casas com a vibração do amor para que todos que ali entrarem sintam esse amor e reajam a ele. Como nós nos amamos, Como nós nos amamos, escolhemos trabalhos que gostamos de realizar, usando talentos e habilidades criativas que nos trazem satisfação. Trabalhamos com pessoas a quem amamos e que nos amam e temos um bom rendimento no trabalho. Como nós nos amamos, nós nos comportamos e pensamos de forma amorosa com relação a todas as pessoas. Pois sabemos que o que damos nos é retribuído de maneira multiplicada. Atraímos pessoas amorosas porque elas são o espelho daquilo que somos. Como nós nos amamos, perdoamos e nos desapegamos completamente do passado e de todas as antigas experiências. Somos livres. Escolhemos viver plenamente no presente, aprendendo com cada experiência, sabendo que nosso futuro é brilhante, alegre e seguro. Somos um com o universo, agora e para sempre. Tudo o que você precisa saber lhe será revelado. Tudo o que precisa virá a você através da ordem divina. Você já se encontra em processo de cura. Ela foi aceita pela sua consciência. E a cura física e mental começa a se manifestar. Não importa que o seu consciente não tenha ouvido uma só palavra dita por mim, pois estou entrando em contato com o seu subconsciente. Plantamos novas sementes na terra fértil do seu subconsciente, onde elas agora vão germinar, criando raízes, crescendo e tornando-se parte do seu ser. Quando você vir os primeiros brotos, quando os primeiros resultados despontarem, não diga que são poucos. Em vez disso, afirme com alegria. Que bom, lá vêm eles. A pessoa feliz sente-se bem com ela mesma. Eu sei que você se sente saudável e numa grande plenitude. Tudo está bem agora no seu mundo maravilhoso, amoroso, alegre, saudável, seguro, pacífico, próspero e criativo. Você recebe uma proteção especial do divino. Fique em paz. Cuide bem de você. Seja feliz. Seja feliz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL